Então... Esse facão aqui foi do meu avô, meu avô Vivaldo. na época meu pai comprou esse facão do meu avô e agora esse facão meu pai passou pra mim pra mim tá enferrujado nós vamos tirar o ferrugem dele no cabo eu não vou mexer porque o cabo é de chifre tá um pouco escamado, mas a gente dá um jeito nele aqui vamos dar uma lixada nesse cabo agora aqui na lâmina esse facão segundo meu pai não tem mais marca nele segundo meu pai é o corneta estrangeiro nem sei se existe, mas meu pai disse que é o corneta estrangeiro é muito bom de corte esse facão na verdade ele tinha mais 4 polegadas aqui pra frente em um acidente quebrou ele vinha até aqui em um acidente ele quebrou aqui porém ele tá o peito dele aqui tá muito grande eu vou fazer fazer um peito menor aqui aqui sim e vamos fazer um processo nele aqui pra ele ficar novo em folha muito bom esse facão de corte e aí o que é o que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.